E aí, nostálgicos de plantão, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal O Saudosista, onde a sua nostalgia é levada a sério. E dessa vez vai ser um vídeo de histórias, vamos relembrar aquelas tramóias, aquelas traquinagens que eu sei que vocês faziam lá na época dos fliperamas nos anos 90. Só que antes de começar, vamos fazer uma promessa de dedinho aqui. Vocês vão ter que prometer segredo absoluto entre os gamers, hein? Só lembranças boas, muito boas em sua maioria. E tem cada história cabeluda, meu amigo, que dá até vergonha de contar. Algumas, inclusive, que eu participei e outras não. E muito importante também, lembrando que o intuito desse vídeo de forma alguma é denegrir ou incentivar coisas erradas às crianças, mas sim relembrar dos bons e velhos tempos. Até porque também hoje não dá mais pra fazer isso, já que quase não existe mais fliperamas. Eles foram extintos. Hã, uma pena. Mas então, pega alguma coisa pra comer aí, fica bem confortável, relaxado e vem com o tio saudosista. Eu entendi a referência. Bom, vocês sabem aí que naquela época que a gente era moleque, mesmo a ficha custando um real, não era sempre que a gente conseguia dar aquela passada de mão no troco do pão da sua mãe pra conseguir ir lá jogar. Então, a gente sempre tinha que inventar algumas tramóias aí pra poder se divertir e tirar a barriga da miséria. Eu lembro que o pessoal tinha muita gente que ia lá no fliperama só pra ficar olhando, já que não tinha dinheiro pra comprar ficha, na esperança de que algum ser milagroso dasse ou compartilhasse alguma ficha com ele, chamando pra jogar junto, esse tipo de coisa, né? Tinha muita molecada também que guardava o dinheiro do lanche que a sua mãe dava com todo o carinho pra você se alimentar na escola, ficava lá morrendo de fome pra depois sair correndo e gastar com o jogo. Sim, eu já fiz isso. Não necessariamente com fliperamas, mas com aqueles CDs piratas de Playstation 2, meu amigo. Ou então, pra ir gastar lá na locadora, né? Isso era muito comum. E tem várias tretas envolvendo isso. Geralmente a molecada mais velha, a malandra, judiava e até no maior dos casos batia na molecada mais nova pra ver se conseguia tirar alguma ficha, roubava ficha, tinha diversas dessas coisas aí, né? Só bagunça. É, é, parada chata. É, só bagunça. E uma tramóia bem safadinha que o pessoal da época fazia pra conseguir tirar algumas fichas de graça era aquele clássico lance de amarrar a ficha no barbante e puxar. Eu confesso que nunca fiz isso, até porque eu achava que não dava certo ou tinha medo de eu ser preso, coisa desse tipo, né? Eu era bem moleque nessa época. Até porque isso também é desonesto, né? Mas como o pessoal era molecada, então vamos relevar. Essa é bem comum e manjada já, só que uma que eu não sabia que o pessoal fazia era que eles colocavam lá no ficheiro uma espécie de canudo que ficava certinho como se fosse uma ficha e ficava batendo lá certinho. Tinha gente que usava também palito de dente, que eu nunca subi ao certo se dava certo. Esse da linha eu sei que dava, porque eu já vi um cara fazendo uma vez e ele ganhou um monte de ficha, mas se o barbante rebentasse, a linha que você estivesse puxando, aí já era, né? Você tinha que comprar outra e fazer. Só que esse do canudinho aí é simplesmente bizarro. Você ia lá e ficava batendo até cair diversas fichas pra você. Você conseguia fechar um metal slug da vida sem problema. Só que lógico que não era tão fácil assim, você tinha que ter a manha, o jeitinho pra conseguir fazer esse tipo de coisa. É igual quando você dá aquele soprão na fita no Super Nintendo e coloca pra ela pegar. Você não pode colocar lá de qualquer jeito, tem que colocar delicadinho com o jeito certinho. Aí sim a fita vai funcionar. Parece simples, mas não é. E o pior ainda é que você tinha que ficar de olho e conseguir despistar o dono da máquina, porque se ele visse você fazendo isso, meu amigo, era um escurraço que só. Então a molecada aproveitava justamente quando ele tava arrumando alguma coisa ou virado pra trás, é igual naqueles jogos de stealth. Quando aparece que o carinha tá desconfiado, você começa a subir ar de boa assim, fingindo que tá jogando, só que a hora que ele vira, aí já sabe, né? Então o pessoal sempre arrumava alternativas, entre grandes aspas, pra conseguir burlar o sistema. E essa, meu amigo, quando eu vi, eu realmente fiquei chocado, porque eu nunca poderia imaginar naquela época que alguém fazia isso. Que é o pessoal que tentava clonar as fichas, assim, falsificar, e eles utilizavam Durepox, eles pegavam lá alguns moldes das duas partes, porque a ficha era bem específica, e era difícil de você falsificar, igual dinheiro. Só que o pior ainda, é quando eu li que um cara tentou fazer uma ficha de chumbo retirada da própria roda do carro. Meu amigo, cês conseguem imaginar isso? Era o verdadeiro Einstein dos anos 90, esse cara, então. Ou eu que era muito burro mesmo, né? Já que eu era muito inocente, nossa. E pra eu não ficar de mocinho nessa história, eu confesso pra vocês que já tentei clonar as fichas da minha cantina. Sim, porque em determinadas cantinas da escola, ao invés de passar dinheiro, o cartão, era utilizado esse mesmo sistema de fichas, parecido com aqueles que quando vocês vão em quermesse, essas coisas, ah, ficha vale um refrigerante, ficha vale dois reais, ficha vale cinco reais, e por aí vai. E era muito fácil, porque era um papelzinho vermelho, assim, que era só você imprimir. Só que se eu não me engano, eu não consegui ter sucesso nisso, eu acho que a tia pegou lá e não deixou passar, e descobriram a minha maior vigarice. Outra coisa que eu e meus amigos fazemos bastante, era esperar aquela molecadinha que era bem criança e não sabia direito como colocar a ficha lá, coisa desse tipo. Daí a gente chegava assim, ô, posso colocar a ficha aí pra você? Daí a gente colocava a ficha, e ele ficava só olhando enquanto a gente aproveitava a ficha dele pra jogar. Só que isso quase sempre dava merda, porque o pai da criança ia lá, brigava com a gente. Depois a gente começou a ficar mais esperto, e não chegava diretamente lá pra pegar a ficha tals. A gente esperava a criança burra mesmo colocar, e na cabeça dela, ela achava que o fliperama tinha engolido a ficha, então a gente ia lá e tirava proveito. Mas isso era meio difícil, não era sempre que dava não. E falando em máquina engolir ficha, outra coisa que o pessoal fazia sempre, esse daí eu não cheguei a fazer, porque eu não tinha tanta malícia e tanta cara de pau assim. Era colocar a ficha lá, né, e depois ir lá reclamar pro dono da máquina, seja no bar, no shopping, que a máquina engoliu só a ficha. Você chegava assim, ô tio, olha que sacanagem, eu fui colocar lá e a máquina engoliu minha ficha, eu não tenho mais dinheiro pra jogar, essa era a minha única ficha. Daí geralmente, após você fazer isso e reclamar um monte, o cara do fliperama ficava de saco cheio e te dava outra ficha. Acho que também ele ficava com dó, né? Olha as malandragem, meu amigo. Só que um tempo depois, esse esquema difícil já não dava mais certo, porque ela foi substituída por cartão, que inclusive é hoje assim nos poucos fliperamas que ainda existem nos shoppings de algumas cidades aí, né? O pessoal acho que fez isso justamente pra ninguém mais conseguir burlar, porque é bem mais difícil, o cartão é bem mais seguro. Só que eu vou contar pra vocês aqui mais uma vigarice que eu fiz envolvendo fliperamas. Eu ia num lugar que era pra criança brincar, chamado de Pula Futrica, que eu gostava demais, é tipo aqueles parquinhos, como se fosse um paraíso para as crianças. E lá tinha três fliperamas que eu lembro bem, o Final Fight, que inclusive eu cheguei a zerar na máquina lá, um jogo de futebol que eu não me lembro bem, que era substituído de vez em quando por algum jogo de navinha, e o que mais bombava, que era o Street Fighter Alpha. Nossa, o pessoal fazia filas e mais filas só pra poder jogar. Só que lá era assim, você não usava ficha, nem cartão, nem nada do tipo, porque a sua mãe pagava determinada quantia, sei lá, 10, 20 reais pra você ficar um dia inteiro brincando lá, e os responsáveis, que eram aquelas tiazinhas ou aqueles tios, sabe, igual aqueles que cuidam de cama elástica quando você vai nas festas. E eu ia bastante mesmo nesse lugar, e demorou um pouco pra eu descobrir que quando determinada pessoa perdia e ia entrar na vez do outro, tinha um botão lá em cima da máquina que só os adultos mais altos alcançavam, que eles apertavam, e daí sim a ficha voltava. Então eu pensei assim na minha cabeça, hum, essa é uma oportunidade de ouro para fichas infinitas. Então eu aproveitei lá a hora exata, fiquei bem na espreita, e quando não tinha ninguém olhando, os carinhas estavam distraídos, tanto as crianças quanto os adultos que cuidavam, fui lá e apertei um monte de vezes lá em cima, eu lembro que tive que ficar de ponta de pé pra conseguir alcançar o botão. Daí eu ganhei um monte de fichas, eu e meu amigo, e foi assim que conseguimos fechar a máquina do Final Fight, que pra uma criança na época era um jogo muito difícil, quase inserável. E eu lembro que era muito engraçado, porque uma vez uma mulherzinha responsável lá chegou e perguntou assim, nossa, mas vocês são bons mesmo, hein, vocês ainda não morreram? Ela ficou impressionada. Mal ela sabia a verdadeira história. Ai, ai, essa história é muito boa, fazia um bom tempo que eu queria compartilhar. Mas então é isso, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e relembrado boas e velhas coisas que fazíamos naquela época. Não esquece de deixar o seu comentário maroto, lembrando a sua história saudosista aí embaixo, que eu estarei respondendo a todos e vou gostar bastante de ouvir, hein. E também não esquece que esse vídeo vai ter parte 2, contando outras experiências mais bizarras ainda que eu tive e que você também provavelmente teve naquela época. Então, se inscreve, marca o sininho pra receber as próximas notificações e é nóis. Abraços, até a próxima, valeu e fui!